Ela virou sensação nas redes sociais. Aos 14 anos, Renata Flores mora na região de Ayacucho e não suspeitava que o vídeo no qual canta uma música de Michael Jackson em língua quechua receberia mais de um milhão de acessos. A menina tenta agora valorizar o idioma inca discriminado durante a conquista espanhola. Gravamos em quechua para que o mundo veja nossa identidade, veja nosso orgulho pelas origens daqui. Deixamos claro que não temos vergonha dessa cultura e do quechua. A mãe dela foi quem mais se empenhou. Patrícia conta que as crianças e jovens ficam incomodados de falar em quechua por acharem que a língua pertence aos pobres dos Andes. Esse projeto surgiu depois que nos demos conta de que nossos filhos já não falavam o idioma. Nosso jeito de falar é lindo. Contamos piadas mais engraçadas em quechua do que em espanhol, mas nossos filhos já não gostam de falar. Convencemos as crianças da região de que é uma necessidade. Mais de 3 milhões e meio de peruanos, de um total de 30 milhões, falam quechua, principalmente nos Andes. Mas professores dizem que a rejeição ao idioma poderia levá-lo à extinção. A língua no país tem caráter oficial, como o espanhol e outros idiomas nativos. E aí Obrigado.